O ambiente fica muito concentrado aqui, é um ambiente um pouco mais esperto, mais respirável. Quenta obviamente, porque é necessário, mas tem esta característica, esse também é um espaço. E o ambiente é o suficiente para o resto de partes. O ambiente é o suficiente para o resto de partes.